Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ponto antes, como você quiser. Vocês vão ficar de fundo aí, tá? Vocês fiquem bem animados, tá? Vai. Sete, oito. E aí? Estamos aqui. Esse aqui é menos confortável. Anatômico, né? Como está? É, né? Gostoso? Mas eu fiquei passando a mão. Cara, isso eu nunca tinha tentado, porque tem uma massagem mesmo aqui. Tem. A parede deve ser bom. Vamos. Ainda bem que é duro, né? Que não gruda. Ai, que delícia. Eu ando precisando de uma massagem, menina. Ah, isso é bom. Gostoso, né? Isso é muito bom. Isso é o quê? Eu nunca tinha entrado e sentado aqui e visto essas pessoas olhando pra gente. O plástico vai trocar de vez em quando? Vai botar outra cor ou vai ser sempre azul? Olha, é uma sugestão aí que acabou de chegar. Ele é bom também de botar a mão nele. Eu acho que você jogou uma... Ai, sentado. Nossa, eu nunca tinha... Eu nunca tinha vindo aqui. Ei! É a carne que se quer, né? É sempre a carne que se quer. E como é que se mostra a carne, né? Ela também tem sua vontade própria. Tem. Não é assim, tipo, quero mostrar a carne, ela vai e sai. Não, tem que rasgar, tem que expor, né? Mas nem sempre cutucando você tira a carne pra fora. Não. Tem carnes mais duras, né? Enxampatinho e lagarto. Enxampatinho e lagarto. Enxampatinho e lagarto. Fica cheio no cenário. Eu vou ficar aqui, inclusive. Você pode receber as pessoas, eu vou ficar aqui... Dando... Dando luz. Dando luz. É. Mas, hein? Fala. Isso aqui, o que é? Parece massa de bolo, né? Parece que fizeram um bolo que não deu errado. Deu muito errado. Uma batedeira que pirou.